Eu hoje vou voltar pra ver Lugares onde eu fui Feliz por rever nossa estrada E aquela casa que eu te mostro Eu vai, sou alguém pra nós dar em seu nome Eu hoje tenho pra ver Lugares onde eu te mostro Eu hoje tenho pra ver Lugares onde eu te mostro Eu hoje tenho pra ver Lugares onde eu te mostro Eu hoje tenho pra ver Lugares onde eu fui Feliz pode ser que você, teu bem, possa estar No mesmo lugar que assim nós dois Vamos juntos encontrar Lugares onde eu te mostro Obrigado.